E aí galera do canal, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como alinhar uma roda de bike no caso de você estar na trilha, quebrar um raio ou dar uma pancada e precisar fazer algo rápido. Isso não é um alinhamento que o mecânico vai fazer, mas vai te ajudar no pedal você não ficar com a roda prendendo, principalmente se o seu freio for ver brake ou se entortou muito a roda. Então, para isso eu vou utilizar essa ferramenta aqui da S3, da Session. Essa ferramenta inclusive vai ter o link aqui no vídeo, lá embaixo na descrição está o link do nosso canal, do site do nosso canal, então vai lá, dá uma olhada, é bem legal, é uma chave que vem em várias outras chaves. Então é isso aí, vamos mostrar melhor para vocês, roda a vinheta! Então pessoal, essa chave aqui, ela é uma chave allen, tem várias allen aqui, a chavezinha é bem legal, e aqui ela tem uma chave de corrente, porém ela é mais do que uma chave de corrente, além da chave de corrente, ela tem as chaves de raio aqui, então ali você já tem um conjuntinho de chave de raio, aqui tem dois, aqui tem mais dois, e para você que usa a roda Mavic, que o raio é diferente, ela também tem uma chave de raio Mavic. Então vamos lá, vamos mostrar melhor para vocês como que funciona. Então pessoal, aqui na roda a gente vai entender uma coisa, antes de vocês começarem a fazer esse alinhamento, você vai entender o seguinte, existe dois lados do cubo, então o lado de lá e o lado de cá. Quando esse raio, vamos pegar esse raio aqui, ele sobe, ele vai puxar aqui em cima. Então sempre que você analisar o lado, esse lado aqui, por exemplo, ele vai puxar a roda para cá, então se você tensionar ele para esse lado, ele vai puxar a roda para cá, e o lado de lá, o outro lado, consequentemente puxa a roda para o outro lado. Então sempre que você der mais tensão para esse lado, você vai puxar a roda para o lado que você está dando mais tensão. Então Herbert, vamos seguir a hipótese de que eu estou rodando e quebrou esse raio. Então esse é um dos raios que fazem a tensão para cá. Consequentemente, se quebrou um raio desse lado, a roda vai ser direcionada ao outro. O que eu tenho que fazer nesse caso? Nesse caso, você solta os dois raios que estão tensionando para lá. Então isso faz com que a roda vai voltar para o lugar de origem dela, ou seja, sem a tensão desse raio, ela foi puxada para lá, você soltando esses dois, vai dar para você chegar em casa tranquilamente. Herbert não soltou, não quebrou raio nenhum, só que na pancada a roda foi puxada para um lado. Então, se a roda, por exemplo, foi puxada para o lado aqui direito, você vai tensionar os raios do lado esquerdo para trazer ela de volta para o lado esquerdo. Se ela foi puxada para o lado esquerdo, você vai tensionar os raios do lado direito para puxar ela para cá. Então, lá é simples, você vai usar a ferramenta, a ferramentinha adequada, vai achar a que dá certo, então você vai ter que procurar a que se encaixa melhor, e vai acionar ela fazendo com que o raio soltar ou apertar, dependendo do lugar que você quer que vá a roda. Então, é isso aí, esse é um vídeo, mas para você não ficar no pedal, principalmente se o seu freio for freio no aro, ou dependendo se for freio a disco, mas entortou muito a roda e começou a pegar no quadro, principalmente algumas bikes com que a parte de baixo passa bem próximo ao quadro, então, às vezes pode acontecer isso. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente vai tentar responder o mais breve possível, ou manda no e-mail, então, segue lá no e-mail, manda lá no e-mail e tal, a gente vai tentar responder o mais rápido possível. É isso aí, espero que tenham gostado, valeu, falou e até mais!